Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem ver, hoje a gente está aqui com o Fusca R-Line que conta com preparação da Armada Performance, são mais de 300 cavalos de roda e mais de 35 kgfm de torque também, tá? Ele conta com escape Magnaflau de R$16.000,00, já mostrei para vocês o processo de instalação, vai ter um vídeo ao final, já tem avaliação desse Fusca no canal também, né? Também temos aqui intake da Cayenne, né? Carro totalmente preparado, pedal, tem muita coisa bacana. E nesse vídeo a gente vai mostrar como esse carro se comporta, né? 0 a 100, capacidade de condução dinâmica, vamos ver tudo que esse carro tem para oferecer do jeito que ele está modificado. Eu vou dar uma passada em volta dele aqui e daqui a pouco a gente vai para o test drive. Então se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, o Fuscão aqui já recebeu as placas do Cara Análise aqui, né? Para ninguém pegar a placa aí, alguns deputados querem sair multando a gente, né? Então, esse aqui é o Fuscão, né? Fuscão do meu parceiro Rafa. Se quiser seguir ele aí, ó, Rafa Costa GG. Ó, disparou o alarme, hein? Carro velho é assim mesmo, hein? É ladrão. Aí, ó, Fusca R-Line, ó o escape aqui, ó, saídona Magna Flores, Fusca está bem insano, está muito forte, a gente já andou com ele, tá? E agora a gente vai mostrar para vocês aqui a performance. O Rafa vai acompanhar eu, né? Teto solar, ó, a gente está aqui na 4.9, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui no interior, né? Olha que carro show demais. Vocês vão se surpreender com esse carro aqui, viu? Eu me surpreendi principalmente depois que eu coloco o escape, viu? Bom, vou colocar a câmera na cabeça, começar esse test drive aqui, bora lá. Bom, pessoal, então a gente está aqui a bordo do Fuscão e olha, uma das coisas que eu mais gosto no Fusca é isso aqui, né? O fato dele não ter o arco aqui em cima, né? Então só vem a portinha aqui. Chave, chave convencional. Vamos girar aqui, dar partida. Ó, partida dada. É bem bacana esse carro aqui, quando você liga de manhã, primeira partida frio, né? Fica com um ronco bem bacana. Inclusive, eu estou com o Rafa aqui, o proprietário do carro. Já deixei o Instagram dele aí, sigam ele lá também. E vamos começar aqui, teste drivezinho, né? Vamos primeiro. Ele conta com o seletor aqui do pedal, né? Está cheio de músculo, deve estar fedido, né? É, está fedido. Ele conta com o seletor aqui, a gente está andando no modo mais tranquilo, né? Vou fazer um testezinho, ó. Inclusive, qualquer pisadinha que você dá, você já ouve o assovil da turbina. Ficou bem legal esse sistema de escape novo, né? E vamos aproveitar, antes que tenha multa para youtuber, né? Se a gente quer mostrar as coisas, leva multa, né? Mesmo sem colocar ninguém em risco, né? Ó. O sistema de escape desse carro ficou muito legal, galera. Carro bem interessante mesmo. E a gente vai ali para frente, que é um perímetro que não tem pessoas, né? Para não colocar a vida de ninguém em risco, né? Porque a gente vai dar uma pisada um pouco mais nervosa, que a gente vai colocar a vida das pessoas em risco. E já vamos trocar aqui, ó. Você vai trocando aqui, de acordo com a corzinha, ele vai ficando mais agressivo. No caso, ó, está desligado. Ele fica com uma sensibilidade mais tranquilo. Agora, se a gente subir aqui, colocar no máximo, ó. Qualquer encostado, o carro responde. Lembrando que o câmbio está em drive. Eu vou jogar aqui para S, né? Ele já voltou uma marcha. E aqui na frente, como dá para ver, não tem ninguém na frente. Dá para dar uma pisadinha, sem colocar em risco ninguém. Né? Vamos lá. Estamos no México agora. Ronco muito insano, como vocês podem ouvir, né? O povo tudo gosta de ouvir. Molecada indóida, né? Gente que gosta de motor quando é criança, vê o povo passando tudo que quer ter esse tipo de carro. E agora a gente consegue, pelo menos, andar. E tira um sorriso da galera, né? E tira um sorriso, a molecada gosta, né? A molecada gosta de ver. Então, o carro está bem forte. Qualquer pisadinha, ó. Vou dar uma pisada com tudo aqui, ó. Então, responde rápido. Vamos devagar aqui, porque tem criança ali na frente. Então, a gente vai tirar o pé aqui. Vamos voltar na hora que tiver com o perímetro mais tranquilo, né? O carro é um carro que ele não é duro, né? Não chega a ser duro. Não é um carro macio também. Até porque a intenção do Fusca é ter uma condução um pouquinho mais esportiva. O motor original dele é um 2.0 turbo, né? Com 211 cavalos de potência. São, originalmente, 35 kg de torque. E esse aqui está mais violento, né? Até falei, acho que no início do vídeo, que era 35, mas tem mais. Tem mais já. E aí... Isso aqui eu não vou focar no teste de consumo, porque a intenção, quem tem um carro desse com um escapamento desse, né? Não é economizar combustível e sim ter performance, né? Mas andando de boa faz 10 por litro na cidade. Olha lá. O proprietário está falando que andando tranquilo você consegue fazer 10, né? Então, olha a retomada, né? A volta de marcha fica bem legal. Dá para ouvir um pouco do alívio da turbina também. Mas o mais legal, sem dúvida nenhuma, é a turbina assoviando, né? Isso você consegue quando você troca o downpipe e faz o restante do escapamento. Nesse caso, está com o magna flau do fim, né? E o downpipe também, que foi trocado. Olha, qualquer pisadinho. E ele dá os estouros também, né? Os famosos DSG Fart. Vamos para um lugar que tem menos gente, que aí a gente dá uma pisadinha para sentir o carro. É difícil você andar devagar com um carro desse, tá? Já é bom dizer para vocês que se você quiser fazer com o seu carro, muito provavelmente você vai andar rápido. Ao menos que você coloque um pedal e desligue ele aqui, né? Deixe no modo econômico, por exemplo, que aí o carro vai ficar frouxo, né? E é tão bom quando você pega esse tipo de carro, né? Porque muita gente, infelizmente, no Brasil, só tem acesso a carro 1.0, aspirado ainda, né? E é aquele negócio, para ligar o turbo tem que desligar o ar-condicionado. Isso aqui é legal que se você liga o ar ou desliga o ar, você não vê diferença nenhuma, né? Aqui você vê diferença quando você pisa no acelerador ali, ele responde com tudo, né? Então é bem legal dar aquela grudada no banco. Isso que tem aqui, dois marmanjos dentro do carro, eu peso 100 quilos, o Rafa eu não sei. Então, mais 100. Então são 200 quilos aqui, sendo puxados pelo Fusqueta, né? Agora imagina com um magrinho aqui de 50 quilos, isso aqui ia ficar mais forte ainda, né? Tem que tomar cuidado, o carro é baixo, né? Para não ralar. É muito legal. Vamos respeitar os limites de velocidade aqui, tá? Daqui a pouco a gente dá uma pisada um pouco mais forte. Na hora que estiver tranquilo. E outra coisa que eu digo, né? Tem gente que às vezes vai comprar Fusca, se preocupa em comprar aqueles Fuscas com sistema de som Fender, né? O que eu recomendo? Nem vai atrás disso, vai atrás de um escapamento desse aqui. É bem mais divertido, música não serve para nada, né? Até porque... Você anda devagar com isso aqui agora? Consegue? E vai chamar atenção, tá? Onde você passa, o povo fica olhando, principalmente quando você pisa e a turbina enche. Você só olha, vê os pescoços virando e a risada vindo, né? Então, para quem gosta de chamar atenção, isso aqui também vai ser incrível. E esse ronco, ele tem mesmo com os vidros fechados, claro que abafa um pouco, tá? Mas ele continua com um ronco bem alto e lá fora também, né? Depois, se terminar de assistir esse vídeo aqui, assiste o vídeo que eu vou deixar o card ao final. Lá eu mostro a colocação do sistema de escape e filmagens por fora também, né? Ficou com um roncozinho daqueles Porschezinhos, 911, né? Ficou bem legal. Claro, né? Não é um 911, longe disso, mas tem um ronco muito parecido e ficou divertido isso aqui. Só você vendo para saber mesmo. Agora eu vou dar uma cortada na câmera, né? Vai ter alguns cortes aqui, porque senão eu vou ficar filmando e está trânsito aqui, eu não vou pisar no trânsito, né? Não vou colocar a vida de ninguém em isso. Então, daqui a pouco a gente volta. Ó, a gente está numa região que tem pouca gente, né? Vou dar uma acelerada aqui sem passar dos limites também, né? Mas, ó, para a gente ir ouvindo um ronco, né? Estou indo para um lugar que não tem ninguém para não ter problema. Infelizmente, a gente não tem acesso a autódromo, tá? O pessoal fala, ah, vai para uma pista. Não tem. Não tem aqui na minha região e custa muito caro. Então, a gente vai para um lugar que não tem ninguém e não coloca a vida de ninguém em risco, né? A não ser as nossas mesmo, porque a gente está ciente do risco, né? Então, ó, aproveitando. Não tem ninguém aqui, ó. Dá para ver, né? Ó. E lembrando também que a gente está no México. Lógico. É bom, vamos avisar. Arriba, muchacho. É bom que eu já treino o meu espanhol de novo. Vamos entreinar. E saudade quando eu morava no Paraguai, viu? Ah, que coche, bueno. Oh, perro, perro. Por favor, perro. Vai, cachorrinho. O perrito. Pessoal, então a gente está agora na rodovia que vai para Guadalajara, tá? É bom a gente avisar isso antes, né? Porque senão vão querer multar a gente para quem está no Brasil, né? Mas a gente não está no Brasil, que é Guadalajara. E mesmo a gente estando em Guadalajara, vamos respeitar aqui o espaço. A hora que tiver um espaço que a gente não coloca a vida de ninguém em risco, a gente dá uma esticada um pouco maior, tá? É bom que já é fim de tarde, né? Já são mais de seis e meia. E aí é tranquilo, né? Tem menos gente. Então, eu vou dar uma pisadinha aqui para vocês verem, ó. 120. Voltar a marcha. Ó, 150. 170. Rapidinho, tá? Vou dar uma segurada aqui porque tem caminhão aqui na frente. Vamos andar no limite da via aqui. Ó. Vamos esperar dar um campo aqui para a gente acelerar sem risco, tá? O importante é isso. Diversão é tudo isso, mas sem colocar a vida de ninguém em risco, tá? Então, não adianta eu... Se eu quiser colocar mais de 200 nesse carro, eu coloco rapidinho, né? Só que tem caminhões à frente, não vou correr esse risco, né? O caminhão entrar na frente aqui, causar um acidente, machucar. Além de machucar eu e o Rafa aqui, acaba machucando o terceiro também. Então, a gente vai na paciência aqui para poder testar. Ó. Deu uma esvaziada aqui, então vamos dar uma pisada. Ó. Dá para ver que rapidinho ele ganha velocidade, ó. Então, deu para chegar aqui a 180, tem outro carro aqui na frente, vamos segurar. Lembrando que esse carro, por mais que ele tenha modificações de performance, ele também conta com modificações no sistema de freios, tá? Então, é aquele negócio, não adianta você colocar cavalaria, colocar potência, colocar tudo mais, se você não vai conseguir segurar o carro depois, né? Aí você resolve dar 200 km por hora do carro, a hora que você precisa, passa um bicho na frente, não tem freio para segurar o carro, né? É sempre bom estar com os freios em dia e também o sistema de pneus, que inclusive, num carro desse com tração dianteira, quando você pisa com tudo saindo da inércia, ele frita mesmo com o controle entrando, então os pneus tendem a durar muito menos. Então, quanto mais novo for o pneu, melhor para você usar para fazer esse tipo de coisa. Ó, vou dar mais uma pisadinha, 103, olha como é rápido, ó. Ó, ele até dá uma cantadinha. 130, ó. Né? 140, dá uma segurada aqui, tem carro na frente. Tá livre de novo, vamos lá. Ih, aquele ronquinho gostoso, né? É, carro também muito bom de curva, vou dar uma segurada aqui agora. Ó. Esses estouros que ele dá é muito gostoso, galera. E cada vez que você pisa aqui, é grudado no banco, né? Principalmente para o carona, que ele não está esperando, né? Aí você pisa. Baixa, baixa, precisa. É. Até ligar o ar agora que está quente, né? Vamos desligar o nitro. É, brincadeira. Num carro desse, não dá diferença nenhuma, tá com o ar ligado ou desligado, viu? É questão de performance. E até legal, vou dar uma distância dos carros da frente aqui, e vou mostrar para vocês na subida, né? Como esse carro tem força. Então, vamos colocar aqui 80. Não tem ninguém atrás, né? Só na frente. Baixar um pouco mais, né? Não tem ninguém mesmo. Então, ó. Isso aí nas 60, 55, risou. Ó, deu uma cantada, 80. Na subida, hein? 120. Agora, 130. 140. 150. Então, rapidinho ele ganha velocidade até na subida. É um carro muito incrível. E a gente estava demorando para mostrar esse carro também, porque estava chovendo toda hora, né? E aí não ia dar para testar o carro 100%, né? O Rafa também é ocupado, tem uma empresa aí de administração de games, né, Rafa? Isso aí. Explica melhor aí para o pessoal que gosta. A gente trabalha com clientes de esportes eletrônicos, desenvolvedores de jogos, campeonatos, a gente cuida toda a parte de marketing, planejamento estratégico, clientes grandes aí na área de games, tanto no Brasil quanto fora. Então, pegamos agora esse fim de ano, tem muito evento mesmo com a pandemia. Então, desde essa época, aqui a gente trabalha mais. E é bem legal saber disso aí também, né? Porque, para quem não sabe, eu abri um canal de tecnologia e games também. Com certeza, aí mais para frente, o Rafa vai me auxiliar bastante com isso aí. Que a gente entende um pouco, mas nada como profissionais da área, né? O que faz de curva esse carro? Esse carro é bom de curva, né? É um cartezinho, né? É, literalmente. O pessoal diz muito que é parecido com a condução do Mini Cooper, desse carro aqui. Que também é um outro cartezinho. Ó, a gente vai sair aqui da inércia, fazer aqueles testes de ingresso em pista que eu faço, depois a gente vai fazer teste de 0 a 100 também. E aí a gente vai fazer aqui o testezinho de ingresso em pista, né? Ver como ele se comporta na inércia. É bem legal o interior desse carro também, né? A iluminação aqui. É legal que já fica também como um vídeo de sistema de iluminação noturna, né? Que eu sempre mostro para vocês aqui. Bom, vamos carregar aqui, fazer um launch control. Ó. Já estamos a 100. Então, muito rápido. Vocês viram que eu cheguei aqui a 140 brincando, né? Então, é um carro que assim, você nunca vai ficar atrás de ninguém, ao menos que você compare com o Ferrari, essas coisas. E mesmo assim, ainda vai dar um pouco de trabalho também, né? Até porque o original desse carro aqui é 0 a 100 na casa dos 7 segundos. Esse aqui, a gente vai ver quanto que ele vai fazer, mas eu estimo aí por volta de 5 a 6 segundos. Vamos ver como que ele vai se comportar, tá? Então, vamos lá para o teste de 0 a 100. Bom, então vamos aqui para o testezinho de 0 a 100. Câmbio está em S, né? Vamos dar uma carregada aqui no motor. Vamos sair. Vai dar uma distracionada, né? Então, bem rapidinho. Deu para ver que é bem forte, né, galera? Vou tentar mostrar para vocês aqui também a pressão de turbo. Olha lá. Será que está forte? Ó, eu até ampliei aqui o campo de visão dela para dar uma melhorada, né? Cada pisada é uma grudada. E você vai grudado até soltar o pé. soltou o pé, você dá aquele pulinho para frente, né? É muito divertido. É o abdominal. É. Agora, vamos segurar o pé aqui, entrando em área urbana, né? E, galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo mostrando aqui a performance desse tipo de carro, né? Não dá para a gente fazer com 100% de segurança em ambiente controlado, ambiente fechado, porque o canal não é um canal grande, a gente não tem um milhão de inscritos. Infelizmente, muita gente acha que, ah, você deveria só ir para a pista, essas coisas, não tem pista, né? Pista fica muito longe daqui e também custa caro, né? Quem sabe no futuro a gente tenha acesso a autódromos, né? Todo mundo consiga ter acesso, a gente coloque carro lá para colocar nem a nossa vida mesmo em risco, né? Porque por mais que eu não tenha chego a 200, 300 km por hora, né? A gente está pisando, está colocando um pouco da vida em risco, né? Teoricamente, andando acima do limite, a gente coloca em risco. Se bem que, tive a oportunidade de conhecer a Alemanha, andava lá com vans a 200 km por hora, carros passando a 300 e não vi nenhum acidente, né? Porque a qualidade do ensino de condução no trânsito lá é maior, é melhor, os carros são melhores também e as vias também são melhores, muito melhores, inclusive. Aqui a gente anda cheio de buraco, infelizmente, né? Então fica aí também como um desabafo e uma explicação de por que a gente não vai para um autódromo. Se alguém for dono de um autódromo e quiser convidar, a gente vai, inclusive eu levo uma galera aqui que está louca para acelerar e não acelera nas ruas porque não quer colocar a vida de ninguém em risco, a gente tem responsabilidade, todos somos pais, sabemos que os nossos filhos também vão seguir o que a gente passa aqui, tá? inclusive se você é menor de idade não reproduza isso na sua casa já deixo isso aqui se você é maior também evite reproduzir isso se você quiser correr vá para um ambiente controlado ou um ambiente que você consiga ter um campo de visão e não vai colocar a vida de ninguém em risco, tá? então a gente vai se despedindo fazer um enorme agradecimento ao Rafa que cedeu o carro, confiou na nossa mão porque eu sei que confiar para a gente um carro desse com essa força não é fácil, ele deve estar ali com o pezinho dele coçando no freio mas não tem, não é carro de autoescola, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram, coisas que vocês podem sugerir para a gente melhorar, se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, lembrando que mais likes são mais vídeos como este, você estimula o nosso canal a crescer, compartilhe com os amigos também se você gostou, se beber, não dirija, evite acelerar na rua colocando a vida das pessoas em risco, um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!